Tomou posse hoje a nova presidente do IBAMA, Marilene Ramos, é doutora em engenharia ambiental e especialista em gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Na cerimônia de posse, ela detalhou quais são as prioridades da nova gestão. A gente precisa fazer bem aquilo que é a nossa atribuição. Temos que focar aí, deixar de fazer aquilo que é a atribuição dos estados e municípios, mas ao mesmo tempo não podemos, em muitos casos, apenas virar as costas e dizer o problema é de vocês, porque os estados e os municípios muitas vezes não têm uma estrutura adequada. Então aí nós precisamos de dar suporte, nós precisamos fortalecer, nós precisamos orientar e para isso a gente precisa ter, disponibilizar até recursos, desenvolver bons projetos. E aí tem uma segunda prioridade, que é fazer com que o IBAMA identifique as suas necessidades para entregar resultados para a população, para o Brasil, e aprenda a desenvolver bons projetos e buscar parcerias, seja com o Fundo Amazônia, com os organismos internacionais, com os grandes financiadores, para trazer recursos para executar esses projetos aqui no IBAMA.